A Boca Centro de Artes tem o prazer de trazer Vitória Régia e o grupo Explosia! Nessa 15ª edição, apresentaremos a produção autoral de duas irmãs. E a poesia delas vai se entrelaçar aqui. As duas irmãs são Dilu Machado e Rita Araújo. Tá na ponta da língua? Tá, mamãe. Que nós ensaiamos tudo. Não vai me decepcionar, hein? Não. Tem toda essa plateia aí pra lhe ouvir. Tá certo. Afinal de contas, você diz que faz uma coisa que você... Adoro! Não quero recitar. Então, vá! Pobre da minha galinha Vai morrer hoje, talvez Tão criança, coitadinha Pois nem um ano ainda fez Ai, meu Deus, que barbaridade Matar um ser inocente Maria de Lourdes Santos Machado Maria de Lourdes Santos Machado Pô, que nome grande Ela era uma devota, católica, fervorosa Da Virgem de Lourdes E tinha grandes expectativas em mim Queria que eu me tornasse uma virgem, uma santa Eu não me tornei nada disso Bom, aí depois apareceram as das Lu As das Pu Eu falei é melhor Ó, ficar com esse nome mesmo Letras, apresentem-se Palavras, enfilerem-se Acentos, vírgulas e pontos Apostos Nenhuma contravenção Nenhuma desordem será A permitida E quem melhor os comandaria? Ela, rainha Altaneira Soberana Sua majestade A poesia Poesia Alimento Tem gosto de ar E o meu sofrimento Faz logo Parar Por isso não tenho Nada pra explicar Quanto mais me concentro Me perco No ar Qualquer sentimento Me faz me encantar Na rua No vento Na terra No ar Vem, lá vai ele Entoando sua marcha Hora lenta Hora afobada Com a nossa matopeia E foi tio Café com pão 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 Um apito alegre e logo anuncia sua chegada, chiando forte, refreando suas rodas de ferro sobre o frio. Atrás do meu sonho, para ter o meu pai me segurando pela mão, levando-me para passar as férias em sua casa. Às vezes eu paro para me olhar no espelho, meu olho, meu rosto, meu cabelo, minha casa, meu cão, meu filho que ficou homem e já dá ordem. Às vezes eu paro para olhar dentro de mim e ver o que restou. Esse anjo, que me traz de volta a alegria, chega mansinho, mas com vigor e fé. E agora me alenta. É a eterna poesia e minha alma reage e se põe de pé. Eu quero um trem habitando. Eu quero água e bacia. Eu quero um sabonete cheiroso. Para eu lembrar que fui criança um dia. Eu quero aquela mão na minha. Tenho saudades do que não aconteceu entre você e eu. Tenho saudades. Uma saudade muda, irracional e absurda. Mas que faz isso, meu rosto? São saudades sinceras de você. Dentro de mim existem duas almas que lutam para calar e matar a outra. Que em alternâncias aparecem e somem qual anjos e diabos a me deixarem louca. Uma é perfeita e tem ares de santa. Está à porta dos céus e quase não nota. Nunca pecou, jamais descompreendeu. Vive em paz e sem saber está quase morta. A outra é de carne e osso, mundana e torta. A tudo questiona e por isso sofre com os desígnios da vida como qualquer mortal. Se uma bate a porta e a outra abre, trava-se um duelo, um combate atroz, um espetáculo de prazer, de dor e morte. Então, ela é desabafo, triste e consome para o coração que parou de sorrir. E cada palavra do poeta é seu choro, sua lágrima oculta, seus doídos sentidos. Essa é a hora santa, a hora em que tudo silencia, a hora máxima, onde tudo se acalma e alivia. É a hora do fim do dia, e a hora da ave maria. E onde fica o beijinho com seu cisco educativo e piscicurto? De verdadeiro carinho, diminutivo intencional, de afeto exponencial, que extrapola os limites de um sentimento normal. Não, beijinho não. Está demotei Esta carícia dentosa, verdadeira como um raio de luz, um poeta me ilumbra, um mundo mágico que ninguém mais viu. E, pela minha janela, entra uma suave brisa cheirosa que roubou seu perfume do botão de uma rosa nascida da roseira de um jardim, que foi plantado por meu amor para mim. O meu coragem é determinação e continua a chover na minha roupa. Estou querendo te amar, te abraçar, viver aquele amor sem se importar, de ser indefinido e proibido. não sei mais o que fazer de mim. eu me peguei apaixonada, sim, sem peso, sem razão, sem medida. não sei mais o que fazer de mim. não sei mais o que fazer de mim. não sei mais o que fazer de mim. mas gosta mesmo onde o povo vê.